Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo de Happy Wheels Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez vamos jogar Happy Wheels, Mike, os mapas que foram feitos para o Tazercraft né moço Isso mesmo moço, vamos começar aqui com os melhores mapas, vamos ver isso aqui, Tazercraft Impossibro Ui, é impossível, oi Peck e Mike, vamos ver então, a galera faz os mapas, bota aí no Happy Wheels e a gente joga Ah, isso aqui é impossível não, aprende ó, não é impossível não Dois segundos né rapaz, dois segundos, o cara é bom né peck Oh, você foi bom hein, foi bom esse João X Gamer, fez o mapa, vamos ver então, vamos ver, eu quero ver esse... Esse aqui tem muita nota em Tazercraft, tinha tudo estrelas, vamos ver Verdade, várias estrelas, vamos ver Olha, oi, oi, o que que é esse mapa aí? Não sei hein, aqui tá legal hein, nossa virou uma bala hein, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, um prédio? Nossa, oi, esse mapa tá legal hein Peck, caraca Oh, tá da hora mesmo Vou cair, vou cair Boa Ai, caraca Ai, caraca Cuidado com o Spin Meu pé descoou lá, ó Meu pé descoou lá Legal esse mapa que eu achei bem interessante Um desafio bem difícil Enfim, vamos ver outro aqui agora Esse foi feito pelo Caleb e Tazercraft Mike, vamos ver um aqui Esse Tazercraft Por que você sabe o que é o Chumelabs? Porque eu sinto, hein Chumelabs Vamos ver o que é esse aqui O portal, ó Que legal, hein O Curtinho tá parecendo um macaco O Curtinho tá mesmo, hein Oh, não O Jorjão Esse aqui é o que? O Jorjão E o Celinho Ah, não, você viu quem tá em cima de você, né Quem fez esse mapa? Cês viu quem tá ali no livro mais elevado Eita, peraí Nossa, não consegue nem pular, hein Tem que tá no pulo livro, não Ó, vamos lá Cês tão maluco do Sony, cês tão me trancando, hein? Tô trancando, sim Tranquei Ah, fi, agora quer ver Quem é o último, né, galera? Ah, não, o Mac não Não, não, não Pra finalizar a trajetória Me caindo, hein, cara Eu gostei desse mapa, hein Esse mapa, hein Esse mapa, achei legal O Jorjão e o lanche do Jorjão Eu também, achei interessante, criativo Esse foi o Pedro Love que fez Muito bom Pedro Love Vamos ver, então Bem-vindo ao Troll level Level O que que é isso? O que que é isso? Não Peraí, vou pra trás, vou pra trás Cê acha que eu não sei, né? Cê acha que eu não saquei? Oi, saquei mesmo Desculpe pelo mapa pequeno Ai, caraca Caraca, que da hora Isso aqui tá trolando até demais, hein Né, tem uma regra no nível de trollagem Pode ter, hein O que que é isso, véi? Ah, Mac, cê tem que ficar de olho Que os alguns espinhos são invisíveis, né, Mac? Eu tenho olho biônico agora? Mas, caraca, o negócio sempre rolou pra frente Aí, boa Parei aqui, parei aqui Falei pra trás Parabéns Ih, o cara é bom Morte Vida Amigo, é morte, né? O que que eu falei pra você? O que que eu falei pra você? É morte ou vida? Mas focaram os dois, cê não viu, não? Ah, não viu, não Freio, freio, freio agora, ó Freio, ó Empina, ó lá Aí, ó, freio, freio Freio Que Deus, o negócio caiu? Não vai cair, não? Vou pra trás, então Vou pra aqui, então Eita Parabéns Ô, se me trovar mais uma vez, eu vou embora, hein Ah, não Conseguiu! Obrigado, Peck Mike, por ter me jogado, hein Obrigado, Peck Mike, por ter me jogado Volta em 5 estrelas Muito obrigado ao Toro Shugden na rouba Toro Shugden na rouba Legal, hein, esse mapa, hein Legal, eu gosto desse mapa também Eu, vamos vim Ahn, eu quero ver, Mike Esse Bottle Run aí, ó Tá, corte o Bottle Run Vamos ver o que que tem aqui Tá, não entrando, certo? Entrei, vamos lá Ixi, esse é o da Mobility Que é tenso ainda Um Bottle Run, hein Né? Nossa, e aí dá mais a Ketchup Peraí Consegui não? Acelera! Mas chega até a espirrar Esse on não vai não, aí No Bottle Run, não? Ai Não, não, esse homem aqui Não tem como no Bottle Run, não Perdoa, hein Não temos estado o suficiente, hein Vamos no outro aqui Trazer Crash Pogo Kill Vamos nesse aqui, velho Olha o Pogo, né Vou pegar o Pogo aqui Olha o Pedro Ai, caraca Matou o Pedro, galera Matou o Pedro Boa, a Carla, o Guti O Guti no segundo Acabou uma pinga Não, uma pinga Larga essa pinga, Jim Eu não Ai, caraca O Guti vai vir comigo agora Rapaz Guti, tá tudo bem? Tá bem, não Olha eu aí Mateu você? Isso não é o PEC Eu é o de você, meu Mike Ai, caraca Hum, o Mike matou, hein O Mike matou, hein O Mike é forte Ih Tchum Peraí Tô com medo de dar de cabeça Na sua espada, né Ai, caraca Nossa Eu tô na fédia Tô no negócio Toda vezinha Tô na bunda Essas facas, hein É? Ah não Ah não, vai com medo, não Enfim, deixei a faca que eu sei agora Agora que eu sei a faca Nossa E agora? Como é que eu faço? Você tá na parte da região do pulo? Deixa eu ver uma ideia Pula Peraí Peraí Eu tenho que matar Meu objetivo é matar, hein Pelo amor de Deus, hein O que você fez? Eu inverti o jogo Ai, boa Ai, caraca Oh, esse aqui tá me dando nervoso, hein Nervoser? Agonia? Ah Ah não, esse aqui me troll Esse aqui eu não consegui, não Vamos no outro mapa Vamos lá, então Esse aí o Lugo O Lugo O Lugo 11 me arrebentou, hein Vamos aqui, ó Eita 20 mil plays Esse aqui deve ser bom Eu entendi que eu tenho errado Duvido você ganhar Duvida nada, fi Duvida nada Nossa, hein Duvida não, duvida não Duvida não Duvida não Caraca, isso aqui foi legal Ai, tem muita play, hein Então, galera O cara que fez isso aí Com as implicações Que eu tô jogando, hein Esse teve run Que é mais difícil Que o bora run, hein Ganhei, né, galera Eu tô indo pra ir embora, hein Rapaz Você deu uma cabeçada Pra amortecer E ainda perdeu o braço, hein O bem mais mapa Que eu gostei Cara, eu acabeçado Eu gostei Esse mapa Foi o Fine Lucas Fine Lucas O Lucas, legal Ó, Taz Quartos Desafios Vamos aqui agora Pra ver quem tem desafios aqui, ó Bem-vindo ao mapa desafio Desafio 1 Nossa, quebrou esse vidrinho aqui O que é que não foi nesse mapa? Não sei Acho que não, hein Foi não, foi não Foi não, né Desafio Eu odeio esse negócio Que é uma vida Eles são muito ruins Esse vidro não quebra? Pera aí Eu vou quebrar Não sai do lugar nem disso Que que é isso, Tome? Ah, ele vai fazer a força Ele ficar mais forte Com o pé dele, ó Boa É, eu tenho certeza Que foi o parecido Que ele caiu ali Nossa Oh, que vidro chato, hein Hum Vai, Mike Pelo, dá de cabeça Nesse vidro aqui, ó Nossa, boa Ah não, tô ficando com agonia, hein Tô ficando com agonia, hein Nossa, eu que tô falando Ah não Rebeta Ah não, nem fez estraga, hein Pera aí É, também não Nossa, você quebrou até o braço Desafio 2 Caraca, eu acredito Agora vem o... Ah não Nossa, o que que é isso? O que é isso? Você acha que eu sei? Que que eu tô jogando? Ah, é o vento Aprende, ó Pé aqui, ó Ai caraca Quebra a coluna não Quebra a coluna não Vai com calma Pô, essa parte é tensa Então tá, vou com calma então, hein O que que tem aqui? Pegou com calma, hein É só uma bola, ó Ah, eu tenho que subir Em cima dessa bola? Troll, 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 troll Que que é isso, véi? Não sei Ai caraca Nossa, que troll, meu, hein Nossa Ah, que é tenso Tenso Que é tenso, meu, hein Essa biola aqui do seu Z Nossa, é tenso, meu, é tenso mesmo Ainda bem que acabou Ainda bem, meu, que tá aguentando Ainda bem que acabou, meu Os caras tão conversando com a gente Igual de mapa, o cara conversa com a gente Desafio 3 Ah, não, bora lá Ah, demorou uma noite É, turbo run, sei lá Esse aqui é o que? E deu um ventão ali Conversa comigo Que que é isso? Quase pensei Quase pensei, meu Deus Que você não iria passar Pensei com você Vamos lá, desafio 4 Desafio 4 Ai caraca Vamos lá, desafio 5 Mike Meu corpo tá indo Empurra eu pra vitória Empurra eu pra vitória Mike Mike, não Tô vim indo, tô vim indo Não, Mike não Ah, Mike não Galera Qualquer mapa de happy use Eu passo Mas os das iguais São mais difíceis É a minha opinião Pelo amor de Deus Que mapas difíceis Que fome Você é o Pac-Man Alguém me explica esse mapa? É esse cara que eu devia jogar com ele Você tá brincadeira com a gente É a Murilo no lugar? É difícil Tem que empurrar a população Isso Tenta cair mais perto Gente, peraí Vou conseguir rampar essas pessoas Vou lá galera Agora o nuque Uhul Nossa Esse aqui foi legal Foi o Murilo que fez isso aí Gostei Obrigado aí Murilo Valeu Murilo Eita Não deu tempo de ler ali Deixa eu colocar ali Bicha Vai que vai ver se vocês gostem Não sei Que um coisinho Vou voltar pra ele depois Vamos ver legal Bem feito Esse Warp Swing Olha que da hora Esse Warp Swing Gostei dessas bolas aqui Ih Vamos ver Caraca Eu gosto de Warp Swing Acho legal Vou ser legal mesmo Oi Deu mortalzão Mortalzão Caraca Caraca O tamanho da cordona Você voou muito forte Ah mas é que tá Não sabia o nível Manda um salve Cacau Espero que goste Manda um salve pra mim Gabriel Alguma coisinha que ele falou Vou tentar ler de novo Ah mas eu não sabia o nível de força Da corda lá Não tem como saber muito bem não Acho que eu não devia ser tão forte Eu superei as expectativas do cara Então é isso aí O que é bom mas ruim né Sim Ih e esse mortal aí Você deu um esquema Eu tô profissional Nesses mortais agora Aham Sei que tá Segura aqui Já solta já Já solta Noooos Gostei dos robes Mr. Satã Mr. Satã Legal hein Bem doido hein Muito legal mesmo Muito obrigado pra vocês Que fizeram os mapas do TazerCraft Galera se vocês quiserem fazer Basta entrar no Happy Wheels Criar um mapa E colocar o título dele Com alguma palavra TazerCraft Que a gente aí Periodicamente grava alguns episódios Especiais de Happy Wheels Onde joga os mapas Que vocês fizeram né Isso mesmo galera Então é isso Caso que você gostou do vídeo Clique em joinha Se inscreve no canal E até mais Tchau Woohoo